É irmão, cê tá ligado? Nada somos dessa porra, dificuldades, rotina Geralmente na vida louca, inimigos do estado Morando em barracado, comunidades, favela Sofrimento tá estampado, meu povo morre, só terra da chuva cai Faz estrago morando na beira do brejo, em área de risco, tem vários Paulo no cu do Bolsonaro, governo podre, racista, só faz de quatro em quatro Pra se eleger na política, vai for tocar pra lá, caralho, vai dar santi pro capeta Quem vive de promessa é santo, não vem falar besteira Marcos Dugas, tocantes do Pará, é nóis que tá, mora no Carmo do Rio Verde Na sintonia, chapa, G10, Santa Cruz, tamo juntão vagabundo O crime não para e devagar, nóis quebra tudo, pirueta sem palavras Tamo juntão, meu querido, de Goiás a Nova Jazz Caralho, tio, sou bandido, carimbão, maquinista Pochete, fluxo, do Paranegui, Pedrinho, simbora Deus de primeiro, meu parça, JP Espera alta, tá salvado o ladrão Enquanto o pai não voltar, nóis segue no corre, firmão Hoje aqui nóis, tem voz, tem Jericó pra trocar Nóis é o time do morro, e não vamos recuar Mascote, Lira, tamo junto, bota as caixas pra pular Joga na cara do sistema, o que muitos não querem falar Pra eles, nada somos, mas pra Deus Te tem planos, assustando o vagabundo O que deles tá chegando O que deles tá chegando Nada somos aqui, e não tamo de embalo Respeito é muito, meu moleque, pra ficar registrado Entre becos, fielos, barracos, ramo doado Somos a casa e baixa, chamados de favelado Nada somos aqui, e não tamo de embalo Respeito é muito, meu moleque, pra ficar registrado Entre becos, fielos, barracos, ramo doado Somos a casa e baixa, chamados de favelado Aí mascote, tamo junto, é pra balar o sistema Sou uma voz entre milhões, é o rap que representa Pode até calar a voz, mas vai ficar o legado Sou ciente, conformado, inimigo do estado Sem maquiar a cara, sem poupar nas palavras Governo só rouba a gente, enquanto a gente se mata Descaso é matujão, isso gera revolta Se prepara, tamo chegando pra cobrar nossa cota Cansei de ser humilhado, ser tirado de louco Se quer guerra, terá sequer paz Quero em dobro, nada somos pra eles Mas sem nós, não há eles Mão de obra, escrava, promove o lucro deles Tá metendo o louco, brincando com coisa séria Subestimando o pobre que já cansou da miséria Agora vai com sua cadeia, alimenta o ódio Cês sabem que seu descaso nos deixa mais forte Roubar do pobre é aquilo, investe nos blindado Quando vê já é tarde, a cobrança veio dobrada Agora assalto a banca, estoura Os carros focham essa ação de furar blindado E decreta sua morte, segurança é pra ricos Justiça só fode o pobre Maresia em Dubai, enquanto a gente se fode Favela, que tá no sangue por ela Morre e mato, tamo aí, vulgo, lira junto com o Timar Nada somos aqui, e não tamo de embalo Respeito é mudo meu moleque, pra ficar registrado Entre becos, vielas, barracos amontoados Somos a cás de baixa, chamado de favelado Nada somos aqui, e não tamo de embalo Respeito é mudo meu moleque, pra ficar registrado Entre becos, vielas, barracos amontoado Somos a cás de baixa, chamado de favelado Tinha em papelada